Os celeres das principais economias do mundo encerraram a reunião do G20 no Rio de Janeiro. Reduzir as tensões internacionais foi uma das pautas discutidas pelos representantes dos países-membro do grupo. E no discurso de encerramento da cúpula, o ministro das Relações Exteriores Brasileira, Mauro Vieira, destacou que os líderes do grupo veem a solução de dois estados como a única possível para a guerra na faixa de Gaza. Vamos ouvir. Muitos se posicionaram contrariamente à anunciada operação de Israel em Rafa, pedindo que o governo de Israel reconsidere e suspenda imediatamente esta decisão. Destacou-se, a demais, virtual unanimidade no apoio à solução de dois estados como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina. Foi conferido especial destaque ao deslocamento forçado de mais de 1 milhão e 100 mil palestinos para o sul da faixa de Gaza. Nesse contexto, houve diversos pedidos em favor da liberação imediata do acesso para a ajuda humanitária na Palestina, bem como apelos pela sensação das hostilidades. Vamos ao debate. Renato Meireles começa contigo. O assunto de maior repercussão no noticiário do Brasil no que diz respeito à política externa nesta semana, apesar desta reunião do G20 no Rio de Janeiro, acabou sendo a declaração de Lula, na qual ele compara as ações militares de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Como essa declaração, na sua opinião, impacta a imagem do Brasil ao redor do mundo? Boa noite, Yuri. Boa noite, Poit. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O Lula pesou na bola, né? O que soma a declaração do presidente Lula no debate sobre o quanto que o governo de extrema direita de Israel está adotando práticas condenáveis pelo direito internacional, pela justiça internacional e pela legislação que rege as guerras realizadas em todo o mundo. O governo de Israel está jogando no lixo as convenções internacionais. O governo de Israel está matando indiscriminadamente inocentes na Palestina. Assim como o Hamas, os terroristas do Hamas fizeram um grande atentado que deu origem a essa guerra. A questão básica que tem que ser entendida é o povo judeu é vítima de um atentado terrorista. O povo palestino está sendo vítima de uma retaliação ao grupo extremista que é o Hamas que não segue nada e nenhum tratado internacional ou convenção internacional sobre guerra. Israel entrará na história ao fazer a sua autodefesa com justiça como um promotor de assassinatos de guerra. A declaração do Lula não joga a luz sobre isso. A declaração do presidente Lula tira do foco o grande debate que deveria estar sendo feito que é como impedir a matança desenfreada que está sendo realizada na Palestina pelo Estado de Israel. Não pelo povo judeu, pelo governo de plantão de Israel. A fala do presidente Lula não contribui para esse debate. A fala do presidente Lula diminui a possibilidade do Brasil se colocar como um promotor da paz. E a fala do presidente Lula que acertadamente condena o assassinato de inocentes que tenho certeza que o meu amigo Vinícius Poit também concorda que os palestinos inocentes que estão sendo mortos são vidas que deveriam ser preservadas tira a luz sobre isso e cria a cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça que interessa a quem? A quem não quer efetivamente acabar com a guerra, que é o governo de Israel. Próxima pergunta para Vinícius Poit. Como essa declaração de Lula impacta a imagem do Brasil ao redor do mundo a despeito de ter ocorrido, por exemplo, nesta semana, a reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro? Poit. Bom, olá Yuri, meu amigo Renato. Então, prazer estar com vocês aqui em mais um grande debate com muito diálogo e respeito. Opiniões divergentes de vez em quando, mas não nesse momento onde o Renato também condena a fala do Lula. Acredito que é muito difícil de a gente divergir a partir de, na minha opinião, um absurdo. Algo incomparável pelos fatos históricos, por tudo que aconteceu no Holocausto, não dá nem para comparar. Teve gente que fala, Poit, eu inclusive não condeno tanto quanto você a fala do Lula, porque é tão incomparável, é tão absurdo o que ele falou. Eu falo, rapaz, portanto, gente, eu fico pensando, né? Eu vou retomar a fala do William Wack aqui na CNN essa semana, que foi muito contundente. A fala do Lula, ela chega a ser ignorante no sentido da palavra, poxa, mas para lá, para o Lula falar isso, eu não sabe o que aconteceu na história. Chega a ser inconsequente, porque isso causa efeitos para o nosso país, problemas de diplomacia, causa um ódio ou um extremismo que nada ajuda na paz. Mas chega a ser incoerente, porque justamente quem falou que iria fazer a paz, justamente quem falou que iria colocar no momento de a paz igual aos ânimos e de acabar com os extremos, está colocando mais lenha na fogueira? Então, quando meu amigo e meu debatedor aqui, Renato Menelis, coloca essa posição, Renato, é óbvio que ninguém pode ser a favor da morte de civis, nem civis judeus no ataque terrorista do Hamas, ataque esse que o presidente Lula não deu devido nome para o Hamas, que é um grupo terrorista, e também não de palestinos. O que as crianças, as mulheres, os homens, os civis palestinos têm a ver com essa guerra? Muitos deles nem apoiam o Hamas, apoiam. Portanto, a minha dúvida, inclusive depois da fala do Mauro Vieira, eu vi a fala do Antônio Blinken lá dos Estados Unidos, olha, eu discordo frontalmente do que está acontecendo, mas não quer entrar no conflito, é uma fala mais apaziguadora, apaziguadora, a minha dúvida é, ok, e eu converso com amigos judeus também, todo mundo é a favor de dois Estados, de reconhecer o Estado palestino, mas e o Hamas, que tem na sua Constituição destruir, dizimar os judeus, destruir o Estado de Israel, como é que fica? A minha dúvida, Renato, é como o Israel vai acabar com o Hamas, vai neutralizar essa organização terrorista e livrar, inclusive, os palestinos dele, sem efeitos colaterais ou com menos efeitos colaterais do que está acontecendo. Porque eu sigo e vejo os dois lados, viu, Renato, fotos e relatos, e o que está acontecendo lá realmente é muito triste. Embora seja o direito de autodefesa do Israel. O direito de autodefesa do Israel, de qualquer país, é óbvio, necessário e justo. A minha dúvida, Vini, é se você acha correto a forma em que o governo de extrema direita de Israel está se comportando com relação aos refugiados palestinos e a ocupação na faixa de Gaza. Renato, eu mesmo posso questionar, mas até alguns judeus questionam a postura do Benjamin Netanyahu, que sofre um período de impopularidade lá. Questionam, inclusive, porque querem a liberação dos reféns, dos seus familiares. Que, aliás, a gente tem que lembrar que tem um refém brasileiro lá, viu, Renato? Tem um refém brasileiro lá que é mais um motivo para condenar a fala do Lula. Então, nem a fala do Lula e nem a fala do Benjamin, nem a posição extrema de ninguém, Renato, eu e você conhece, não vou apoiar. Porque a hora que a gente está indo para o extremismo, a gente esquece da solução, da paz. A hora que vira uma cortina de fumaça, a gente esquece do principal problema, que é o reconhecimento dos dois estados, que é a paz, que é o combate à organização terrorista e a sobrevivência à liberação dos reféns, gente. Concordo contigo e exatamente por isso a fala do chanceler Mauro Vieira vai nesse encontro mostrando, usando o termo que a reportagem mostrou, um consenso virtual sobre a necessidade de dois estados, lido isso pelo Brasil, que lidera o G20 nesse momento. Deixa eu pegar esse gancho que tanto Vinícius Poit quanto Renato Meirelles colocaram, que é este consenso no G20 em relação aos dois estados, em relação à necessidade de se ter o Estado de Israel, que existe, e a Constituição, a confirmação e existência de fato e de direito de um Estado palestino. Este posicionamento do G20, diante de todas as outras situações e ineficácias de ações, por exemplo, de um órgão como a Organização das Nações Unidas, qual é o peso de fato que tem este posicionamento das 20 maiores economias do mundo ou o conflito acaba se preponderando em relação a essas ações diplomáticas? Começa com Vinícius Poit. Olha, Yuri, deveria ter um peso grande, mas não adianta isso ficar no discurso do chanceler do Mauro Vieira e isso não vir para as atitudes na prática. É aquele clichê que todo mundo conhece. O discurso é bonito, a fala é bonita, mas é o exemplo, as atitudes que arrastam e que valem. Então, de repente, cadê a declaração do presidente Lula? Cadê, no mínimo, o refraseamento dele do que ele falou? Cadê a declaração dos outros líderes mundiais que alguns nem se... Olha, rapaz, esse conflito não é meu, aí não vou falar nada. Então, a gente precisa ver, Yuri, na minha opinião, atitudes. Que esse discurso que aconteceu no G20 vire realidade. Agora, ainda eu não tenho a solução, gente, porque a hora que eu falo com os judeus, Renato, como é que vai neutralizar e como é que vai eliminar o risco do Hamas? Eu fico pensando, rapaz, não tem como descobrir onde esses cabra estão, igual foi lá com o Osama Bin Laden, alguma coisa certeira, o Sniper. Os caras têm um túnel, não sei, é uma cidade maior que é a de cima, debaixo da terra. Como é que vai neutralizar o Hamas? Porque eles não são a favor de dois estados. Esse é o maior problema. É fácil. Nem eles são a favor dos dois estados, nem a extrema-direita de Israel é a favor dos dois estados. Acho que o que acontece agora, nesse conflito, deixa claro o quanto que o extremismo leva à guerra, leva ao dissenso, leva a mortes. E nesse cenário de extremismo, declarações como a do G20 agora, de fato, tendem a cair no vazio. Deveriam ter, concordo contigo, uma importância muito grande. Mas num cenário em que, de um lado, está um grupo terrorista, que pela própria definição vai contra os estados e os organismos internacionais. Grupo terrorista teocrático. O pior estado possível de um grupo terrorista. Do outro, está um estado em que já deu declarações públicas que não seguirão nenhuma resolução internacional, seja do Conselho de Segurança da ONU, seja dos organismos internacionais em Haia, então nós temos o Estado de Israel dizendo que não cumprirá absolutamente nenhuma determinação dos organismos internacionais em um grupo terrorista que se porta exatamente da mesma forma. É muito difícil construir dois estados, um ambiente de paz, sem que haja um mínimo de consenso. E é muito difícil estabelecer consenso entre os extremos. O que acontece é que fica esse debate onde o X da questão, que é o como fazer, na prática, dois estados naquela região, passe a ser possível. É muito difícil com extremistas liderando o debate internacional sobre o tema. Vamos fazer uma rápida pausa no grande debate. A gente no próximo bloco...